E olha, há alguns anos, Rio Preto ganhou uma equipe do Grau. O que é o Grau, Casa Grande? Grau é o Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências. Com atendimento em médico 24 horas, os profissionais são preparados para as mais variadas situações. Como tem muita gente que não conhece o trabalho, nossa equipe acompanhou um dia de rotina deles e compartilha com você agora. O som da sirene indica que alguém precisa de ajuda. No batalhão do Corpo de Bombeiros de Rio Preto, a luta é contra o tempo. Nesta ocorrência, a equipe foi chamada para socorrer um homem que ficou preso entre o telhado e a laje. Um atendimento de difícil acesso. Nesta outra, um capotamento. Uma mulher precisou ser socorrida pela equipe. Tudo começa aqui, nessa central do Corpo de Bombeiros, onde chegam as solicitações, que podem ser desde acidentes a situações mais graves. Acidente de trânsito, carro e carro, uma vítima presa em ferragem. A vítima é inconsciente. Há três anos, Rio Preto ganhou a equipe do Grau, grupo de resgate e atendimento das urgências do Corpo de Bombeiros. Na viatura, equipamentos modernos são preparados para todo tipo de situação, de medicamentos a instrumentos para pequenas cirurgias. Ligado ao governo do estado, esses profissionais da área da saúde recebem treinamento especializado e estão preparados para todo tipo de ocorrência. A ideia realmente do Grau é que a gente possa, em parceria com o Corpo de Bombeiros e o grupamento aéreo, atender, antes da chegada do hospital, as mais diferentes ocorrências que possam existir dentro da cidade de São José do Rio Preto e região. Flávia é uma das enfermeiras da equipe e prepara as mochilas com material que fica à disposição para qualquer ocorrência. Ela sabe que durante as 24 horas de plantão, tudo pode acontecer. A gente tenta fazer o possível e o impossível para poder resgatar aquela vida, para poder salvar e para poder fazer a diferença também. Os presos em ferragem, então a gente consegue já fazer um atendimento antes mesmo de o bombeiro conseguir retirar a vítima. Com a missão de chegar rápido no local, o soldado Rosendo alerta que é muito importante a colaboração dos motoristas no trânsito. A dificuldade maior é o trânsito, muita atenção no trânsito, para não causar um outro acidente e também não ser vítima do acidente, tendo as condições do médico chegar na ocorrência com segurança. O grupo é referência nacional e internacional em resgate médico e atendimento a desastres e pode ser acionado pelo 193. O COBOM, ele tria as ocorrências que caem e dependendo do chamado, da gravidade do chamado, eles já sabem qual o tipo de viatura ou qual o equipamento que ele vai acionar. Então, por exemplo, quando entra uma ocorrência em que há necessidade do serviço do médico, do enfermeiro e do nosso equipamento, eles vão acionar a unidade de suporte avançado.